Então vamos lá, para você editar aqui o logotipo, qualquer modificação que você queira fazer, dá um duplo clique sobre a sua composição, a sua pré-composição, que ele abre a composição. Eu só vou pegar aqui a flor, vou diminuir um pouquinho mais a escala dela, então essa ele mostra aqui a escala, e vou posicionar ela aqui em cima. Acho que assim vai ficar melhor. Ok. Então vou preferir deixar dessa forma aqui. Beleza. E esse texto, eu vou deixar ele aqui com uma fonte que não vai estar em bold, vou colocar somente narrow italic, ou melhor, vou colocar somente narrow, que é o varial simples, e eu vou colocar aqui para que ela fique com uma cor um pouquinho diferente, ou seja, pode ser um pouquinho mais clara. Ok. E esse branco do texto, eu quero ele aqui, um pouco mais escuro, então de cinza, de branco para cinza. Pronto. Para que eu estou fazendo isso? Para a gente poder ver o seguinte. Primeiro, por questão aqui de estética mesmo, eu queria mudar dessa forma, deixando a logo desse jeito. E segundo, para que vocês percebam que quando eu começar as emissões das partículas, elas seguem fielmente os objetos, tanto na posição quanto na textura deles. Então, elas vão mandar, vai lançar partículas na mesma cor ali, na mesma posição dos objetos. Aqui não ficou legal, deixa eu verificar. Ah, não. É só porque provavelmente não atualizou aqui para mim, quanto a posição. Agora sim. Beleza. Atualizou aqui a posição da minha composição. Excelente. Vamos aplicar então aqui um novo sólido, botão direito, novo sólido. Qualquer cor, porque não importa aqui, eu vou colocar partículas, o nome dele. E aqui eu vou então dentro da opção aqui dos efeitos, trap code, e vou utilizar o efeito particular. Beleza. Aqui então ele começa já a emitir partículas. Nós já conseguimos visualizar ele emitindo partículas. Só que eu quero que essa emissão aconteça com base no meu objeto, que é o logotipo. Então, eu vou vir aqui em emissão, vou trocar o tipo de emissão de ponto para camada, no caso o layer, e aqui embaixo nós vamos trocar o layer emitter, inserindo aqui em layer a camada que eu quero. No caso, o logotipo. Então, aqui ele fala o seguinte, para que eu possa fazer isso, a minha camada tem que ser 3D. Então, eu vou ativar aqui o 3D dessa camada. Perfeito. Então, o logotipo é só você clicar aqui para ativar o 3D dessa camada. E aí ele vai começar a passar a executar a emissão a partir desse objeto. Vou aqui novamente, vou colocar aqui nenhum, só para que ele volte a emitir como estava. Então, layer. E aqui então em layer, vamos selecionar logotipo. Ok. Agora sim, então nós vamos ter aqui o meu objeto emitindo as partículas. Percebam que está muito longe, vou aproximar um pouquinho mais. Percebam que aqui a minha flor, ela emite partículas na cor rosa. O texto ali na cor cinza, quase claro. E o flores aqui na cor rosa, claro. Então, cada um emite as partículas da posição onde ele está, de acordo com a sua configuração e textura. Beleza. Tendo feito isso, vamos configurar mais algumas coisas aqui dentro dele. Então, eu quero aqui aumentar o emissor, que está emitindo 100 partículas por segundo. Vamos colocar um valor aqui muito grande, cerca de 30 mil partículas por segundo. Então, percebam lá que a emissão agora vai ser muito alta. Beleza. E não vamos deixar essas partículas separarem, ganhar velocidade. Então, aqui embaixo, nesses quatro parâmetros de velocidade, você pode zerar. Zero em todos os parâmetros de velocidade. Eu expliquei e detalhei mais sobre as partículas no módulo anterior, que foi o curso de After Effects na prática. Então, aqui o que acontece? Não vai dar para vocês visualizarem bem, porque a camada partículas está acima do meu, aliás, está junto do meu logotipo. Clica no olhinho aqui, para desmarcar o logotipo e deixa somente a camada de partículas visível. Perceba lá, que as partículas estão sendo geradas e vão se acumulando uma em cima da outra, uma vez que ela não tem velocidade nenhuma para ser distribuída aqui dentro do projeto. Então, é basicamente isso que eu quero. Esse texto ou essa logo vai ser formada a partir de um conjunto de partículas que está aqui dentro da nossa camada de partículas. Então, a partir daí, eu consigo fazer diversos tipos de efeitos e aplicar esses recursos aqui de gravidade, tudo aquilo que vocês já viram relacionado a essas partículas. Eu vou deixar aqui o seguinte, vou aproximar até um pouquinho mais, para que fique um pouco mais fácil de visualizar. e vou voltar com a exibição do meu texto abaixo. Se eu não deixo ele, ele vai colocar aqui tanta partícula, que quanto mais ele emitir, mais as partículas vão se sobrepor ali. Então, vai chegar um momento em que vai até começar a perder um pouco o formato da logo, onde eu não vou conseguir um texto, nesse caso, legível. Então, vamos lá.